Oi, eu sou a Carol Esprício, sou designer de interiores e bem-vindos ao Hashtag Kajuda, um quadro onde eu venho todas as sextas-feiras tirar as dúvidas dos inscritos. Começando aí mais um Kajuda e vamos com a pergunta da Graça Horta. Carol, admiro muito seus trabalhos, não perco nenhum vídeo seu. Estou reformando meu rack, ainda está usando a madeira ripada para servir de painel? Com certeza, o ripado ainda está super em alta. Tanto o ripado em madeira, madeira comum com a textura da madeira, quanto os ripados lisos, com cores, branco, verde, azul, enfim, várias cores. E você pode usar dessa forma aqui o painel todo de ripado e você vem com um rack embaixo e uma prateleira em cima, se quiser. Ouça uma parte desse painel ripado também que fica muito bonito, mas pode usar sim que está super em alta. Aqui é um exemplo para vocês que não querem fazer ele no amadeirado, acho que vai ficar um pouco pesado. Esse aqui é um exemplo nele no branco, inclusive eu fiz na minha casa no branco também. Fica uma forma bem minimalista e traz um pouco de textura para a sua parede também. Você está gostando do nosso Kajuda de hoje? Não esquece de deixar um curtir aqui nesse vídeo. E também, se você chegou agora, não deixa de se inscrever no nosso canal. A próxima pergunta é de um membro da nossa turma da decoração, que é a Eliane Lopes. Carol, gostaria de ver um canto alemão no estilo moderno? Bom, a Eliana, como membro da turma da decoração, já tem disponível lá para ela um vídeo sobre o estilo de decoração moderno, mas eu vou trazer aqui para vocês verem um exemplo de estilo de decoração moderno com canto alemão. Aqui nós temos o ripado, que está sendo muito usado agora. Na outra parede, um espelho bem grande. Nós temos ali duas cadeiras estilo poltrona, bem estofadas. São bem características do estilo moderno. Essa mesa reta, simples também. E do outro lado, temos o banco do canto alemão, com algumas almofadas no canto, para deixar bem moderno o ambiente. Aqui é uma outra imagem que entra bem no estilo moderno para vocês. Temos ali um espelho no formato orgânico, que também está muito em alta agora. Temos também um papel de parede na outra parede, para trazer uma textura diferente. Esta luminária aqui dá certo com vários estilos de decoração e paleta de cores. E essas cadeiras também que estão super em alta. E a mesa no estilo cone. Então, essa sala toda, que tem o canto alemão ali no banco em L, ficou muito legal e super moderno. Se você está precisando de uma ajuda um pouco mais específica, a consultoria vai ajudar você. A gente olha a cada cantinho, pensa na paleta de cores, no estilo de decoração, em tudo que você precisa para aquele ambiente, mantendo o que você quer manter e trocando o que você quer trocar. E só um adendo aqui para vocês, que muitas pessoas me perguntam se ambientes integrados, tipo sala de estar e sala de jantar, é considerado um ou dois ambientes. Geralmente a gente analisa, mas consideramos como um ambiente só. Então, se você precisa ir desse help, é só acessar o nosso site carolespris.com ou apontar o seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela. A próxima pergunta é da Ana Isabel Polizer. Oi Carol, adoro seus vídeos. Faz um vídeo sobre box até o teto do banheiro. Parece que está na moda. Vou reformar o meu banheiro e receber essa recomendação. Será que vale a pena? O box até o teto, ele tem várias vantagens. Tem aquela vantagem do vapor do banheiro não sair para o banheiro todo. Ele fica ali só dentro do box. Então, o seu espelho, ele não vai estar embaçado quando você sair. Ele vai promover uma longevidade para os seus móveis. Por quê? Eles não vão viver em contato com um ambiente molhado, um ambiente que tem um vapor de água o tempo todo. É uma questão interessante para quem tem sinusite, porque ele fica fechado, então o vapor ali, ele ajuda bem na limpeza das narinas, né? É bem interessante. O pessoal sempre fala para tomar um banho bem quente, para ajudar limpar o rosto, enfim. Mas ele tem um porém. Você não pode fazer um box até o teto se você não tiver janela dentro do box. Porque, gente, aquele exaustor, ele não dá conta de sugar todo esse vapor. Então, pode ser que você fique sufocado lá dentro. Então, não é recomendado de maneira alguma se você não tem a janela dentro do seu box, tá? Neste caso aqui, eu achei muito bonito esse ambiente, esse banheiro. Eles fizeram um banheiro bem clean. E para quem tem shaft, também é uma ótima opção. Dá para você levar até o teto. Shaft é essa caixinha que tem elevada mais aí no seu banheiro. E como vocês podem ver ali, ele tem a janela para poder sair o vapor do banheiro. Aqui é uma outra imagem para vocês verem. Essa portinha aqui é uma porta de giro. Então, é uma opção que fica bem bonito para você colocar no seu box também, até o teto. Para quem tem o box pequeno, a porta de giro é uma boa opção também. Porque você não diminui o espaço para correr a sua porta ali. Você pode fazer uma porta maior, deixar só um pequeno espaço. Só é ruim para entrar, mas eu acho que ele é melhor do que a porta de correr. E você pode fazer com os seus metais aí, todos combinando, que fica muito bonito. Agora, vamos para a nossa última pergunta, que é da Glória Modas. Oi Carol, amei o vídeo. Eu posso colocar um tipo de revestimento na cozinha, atrás do fogão ou coifa, para destacar? Ou mantém o mesmo revestimento na parede toda? Bom, depende aí de como é a sua parede, de como é os seus móveis. Em alguns casos, compensa você colocar só ali na área mesmo da pia, do fogão. Em outros, não compensa, porque vai ficar um revestimento quebrado. Vou mostrar para vocês como que fica. Neste caso aqui, como essa cozinha é muito aberta, teria que ser, sim, o mesmo revestimento em todas as paredes. Por quê? Se você fizer um outro ali para baixo, vai ficar muito quebrado, vai ficar estranho. Mas, uma opção que ficaria interessante de você usar dois revestimentos diferentes, é este caso aqui. Que você pode fazer nessa parede, que é a área do fogão, da pia, um revestimento. E está vendo que tem uma paredinha ali do lado? Ali tem outro revestimento. Então, você pode fazer revestimentos diferentes na sua cozinha, né? A área molhada, fazer um mais trabalhadinho. E o restante na cozinha, você colocar um revestimento mais liso, maior, que tenha menos informações. E fica bem legal também. Mas aí, só tem que tomar esse certo cuidado. Agora, quem tem apartamento, com cozinha tipo corredor, que foi entregue um revestimento simples ali pela construtora, geralmente quebra ali só na área em que vai ficar exposto, né? A pia, o fogão. E onde vai armários, eles mantêm o revestimento entregue pela construtora. Isso ajuda a economizar um pouquinho. Bom, esse foi o Cajuda de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. E lembrando que os membros aqui da Turma da Decoração têm uma pergunta exclusiva aqui no Cajuda. E se você também quer ter a sua pergunta exclusiva por aqui, é só acessar o link que tem aqui na descrição do nosso vídeo. Desse lado aqui, eu vou deixar um vídeo que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Um beijo e até o próximo vídeo.